E olha, amanhã faz um mês do caso daquele homem que foi esfaqueado ali na Avenida da Paz, no centro de Maceió. Desde então, o DJ Tomás William dos Santos vem se recuperando e tendo pequenas vitórias. A expectativa da família agora é de levar ele de volta pra casa, como mostra o Alan Garcia na reportagem. Primeiro foram as mãos, depois os braços e, para a surpresa de todos, o pé e a perna. Parece fácil, mas não tem sido. Amanhã, faz um mês que Meles e Tomás entraram no hospital e nunca mais saíram. Foi no dia 8 de maio que o DJ levou uma facada na coluna cervical e perdeu todos os movimentos do pescoço pra baixo, durante um assalto na Avenida da Paz, no Jaraguá. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça é que o mundo tinha caído, né? Eu não sabia como é que iria ser, do primeiro diagnóstico, não saberia como é que ia ser a nossa vida dali pra frente. O primeiro diagnóstico foi que ele ia ser tetraplégico, que não tinha como reverter nenhum quadro dele. Mas, com o tempo, eu fui vendo que não. A vida foi nos mostrando que não, o tempo foi nos mostrando que não. Que ele vai, realmente, ele pode voltar a andar, a correr, a pular. O começo do tratamento foi no HGE. Meles se despediu dos dois filhos para se dedicar 100% ao marido. Nessa temporada trágica, Tomás contraiu uma superbactéria. Parece que ele previa o que aconteceria com a introdução da sonda para retirar a urina. Pediu até pra que não colocasse essa sonda temporária. Rejeitou por vários dias, pedindo para não colocarem a sonda, mas insistiram pedindo para colocar a sonda. Apresentou um escorrimentozinho na sonda. O médico disse que era normal. Só que daí fizeram uma cultura e viu que tinha uma bactéria resistente ao hospitalar. A infecção, que poderia matar Tomás, obrigou o sistema de saúde do Estado transferi-lo quinta-feira passada para o Hospital Metropolitano. Os antibióticos reagiram positivamente. E o DJ está livre da bactéria. Acabei os antibióticos agora e, segundo a médica Alexa, eu consegui passar mais essa batalha. E provavelmente terei alta esses dias. Falta muito pouco para Tomás deixar o terceiro andar do Hospital Metropolitano. É lá onde funciona a enfermaria. Ontem, ele receberia alta. Mas a equipe médica percebeu uma alteração no exame de sangue. Hoje, novos procedimentos foram feitos para que a médica, responsável pelo tratamento, compare os dois resultados. A família está pronta para receber o guerreiro Tomás e a brava Melis. Os dois continuam na esperança de arrecadar os 20 mil reais colocados como meta na vaquinha online. Ele é o único que trabalha em casa e agora precisa focar na recuperação mais do que nunca. O valor, creio eu, que dê para a gente se sustentar. É questão de passagem para a fisioterapia, para evoluir cada vez mais o tratamento dele. O que precisar para ele e para a gente dentro de casa também. Olha, minha gente, quem puder ajudar aí no tratamento do Tomás, o endereço da vaquinha a gente reforça aqui para você de casa. Você que está acompanhando desde o início o caso do Tomás, ele já arrecadou aí 9.308 reais. Quase metade do valor da meta, que é de 20 mil reais. E a Melis, Kelly, que é a esposa dele, só vai poder retirar esse valor para ajudar aí a família depois que bater a meta. Então a gente tem que fazer esse esforço. Convido você de casa, então acessar aí o site da vaquinha.com.br. E para achar aí a campanha do DJ Tomás, tem que ver pelo código, por esse número, que é o final aí. É o 3777-0042, decora pelo 4-2, 0-0-4-2, 0-0-4-2, você vai digitar numa barrinha aqui, digite o título. Aí você coloca aqui nessa barrinha esse dado aí, 377-0042, e vai encontrar aqui o link para fazer a doação do DJ Tomás. Ele que está aí já mexendo os braços, surpreendendo os médicos e também a família com essa recuperação. Força, guerreiro, como disse o Alan Garcia na matéria. A gente está todo mundo na torcida para você voltar para casa, viu? Olha, inclusive, vamos continuar falando agora da investigação da polícia? Porque, afinal de contas, até agora o homem que esfaqueou o DJ Tomás ali na Avenida da Paz, ele segue solto. Não foi ainda encontrado pela polícia.